A Unibis, União Brasileira e Israelita do Bem-Estar Social, que atende pessoas de todas as idades em situação de vulnerabilidade social, organizou um drive-thru solidário, em conjunto com a Hebraica de São Paulo, para arrecadar doações no clube. Veja como foi. Durante toda a semana, a rua Ibi Apinópolis da Hebraica foi assim. Carros e pessoas a pé chegando para fazer doações. Mais uma ação de longa parceria entre a Unibis e a Hebraica de São Paulo, que tem ajudado muitas pessoas, principalmente durante a pandemia. Para nós da Hebraica, é uma grande satisfação essa parceria que a gente faz com a Unibis, de arrecadação de roupas e outros mantimentos, para a gente oferecer para os nossos sócios a oportunidade de ajudar as pessoas, nesse momento ainda de pandemia, mais importante, a Tzedakah, e para a gente foi muita alegria essa parceria. Durante uma semana, um caminhão desse por dia saiu da Hebraica cheio das doações. Roupas, acessórios, eletrônicos, brinquedos foram doados em perfeito estado. Bom, eu vim especialmente para dar a doação, tem uma coleção grande de CD clássicos que estou entregando para a doação. Eu já vim doar várias vezes durante essa semana, eu vim doar principalmente roupa e brinquedo dos meus filhos, que ficam pequenas, e agora eu vim doar umas camisas sociais que meu marido também não usa mais, que ele não está trabalhando tanto no escritório nesse período, e aí ele viu que não precisava ter tanta camisa dentro do armário, então ele resolveu doar algumas. A campanha é fundamental para as obras assistenciais da Unibis. A Hebraica e a Unibis iniciaram novamente na semana passada a campanha de arrecadação para o Unibis Bazar. Com toda a generosidade, a Hebraica abriu novamente as portas do clube para receber as doações, que eventualmente as pessoas agora nesse momento estão arrumando suas casas, encontrando coisas que não usam mais, mas que elas são de grande utilidade para o Bazar Unibis. O Bazar é responsável por uma grande parte da arrecadação de recursos para sustentar os projetos sociais e assistenciais da Unibis. Então a gente conta com as doações de vocês, está muito fácil, muito simples, é só levar sua doação na Hebraica e a gente vai usar com muito carinho. Muito obrigada a Hebraica e a todos vocês!